E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera trago pra vocês mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje é diferente Um membro aqui do meu clã conseguiu aquela carta monstro, a carta Spark, e ele chamou um colega pra poder fazer uma batalha amigável Pra ver quantos Spark eles iam conseguir colocar na arena, e olha o que aconteceu galera, vamos pra lá Chegamos aí galera, na batalha, o Bulete é o que tem a carta Spark, e lá em cima o Ramon tá batalhando com ele que vai jogar na defesa galera Repara, se liga na estratégia que eles usam aí, se vocês forem utilizar no clã de vocês, tem que destruir as duas torres do mesmo lado, entendeu Pra poder abrir aquele espaço ali, mesmo porque é uma tropa lenta, e repara que o Ramon lá em cima tá levando várias cartas leves Tá levando gelo né, com o Leto, e tá levando golem gigante, pra poder ajudar na hora que começar a brotar os Spark aí, e não ter problema, entendeu galera Olha isso, começou a brotar ali, o vídeo vai ser um pouco longo, infelizmente é um pouquinho demorado essa brincadeira Mas vamos que vamos, vocês contam junto comigo galera, eu assisti esse vídeo antes, e resolvi trazer pra vocês, eu contei um total de 12 Vocês contam comigo se for menos, ou se for mais, vocês deixam no comentário aí, mas eu acredito que tenha sido 12, vamos que vamos Não repara minha voz não galera, tô zoadão aqui, porra, cheio de febre, garganta inflamada, tá osso, entendeu Mas tô gravando aqui que eu achei top, não podia perder tempo, e achei muito massa, entendeu E não é todo mundo que tem um Spark né cara, no meu clã somente o Bulete conseguiu até agora, muito massa Nem o carinha da pazinha tem essa porra aí, galera, essa tropa nova aí, Spark, a Supercell pegou a Tesla do KOC, deitou ela e meteu rodinha filho Meteu um motorzinho, uma rodinha, pra poder fazer ela fazer esse estrago todo mano, ela explode um choque em cima das tropas E dá um dano em área, muito foda, galera, eu não vi isso ainda no Youtube, se vocês viram alguém colocando 12 Spark No campo de batalha, deixa no comentário, valeu galera, olha isso, vai começar agora, deu um sinalzinho de ok Ó, vamos ver, vamos contando comigo, foca nos Spark, valeu galera, ó, soltou 1, 2, olha isso galera, vamos que vamos 3, 4, olha a porrada que ele dá, malandro, 5, 6, olha já tem 6 na tela, show Congelou ali, 7, 8, estão levando já de ralo o Golem, 8, já tem 8 na tela, 9, caraca 10, olha isso galera, tem 10 já, congelou, vamos ver, olha a destruição que é, 10, 11, caraca, agora eles vão focar na torre Olha, jogou 12, caraca, olha a destruição galera, muito massa, se eu não me engano ficou 10 vivo ali, morreu 2 Caraca, muito top galera, espero que vocês tenham gostado da brincadeira, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Quem gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos, se não for inscrito, se inscreva no canal, tomo junto, abração, fui! E aí E aí E aí E aí